Música Gravando o nosso pré-jogo com o zagueiro Renato Palma para falar sobre essa sequência do Novo Horizontino no Campeonato Brasileiro da Série B dia de jogo já contra o Botafogo nessa terça-feira, né Renato? Pouco tempo de descanso, queria que você faça um pouco da parte psicológica, né? Porque é momento de se trabalhar pouco em campo, mais de conversa mostrar a recuperação, o time mostrou maturidade no último jogo, revertendo um placar queria que você faça um pouco sobre esse aspecto É um momento único, né? A gente está vivendo, estamos preparados, né? Para esse momento a gente treinou, trabalhou muito para chegar até aqui para ter essa sequência de vitórias é claro que quando começa o jogo em cima de jogo, igual você falou a gente não consegue treinar, mas isso aí já... o nosso grupo é jogadores experientes, a gente já sabe que isso iria acontecer a gente vem numa viagem longa, né? A gente chegou ontem à noite e agora é descansar o máximo que tiver, o que puder o clube nos disponibiliza toda a recuperação necessária e amanhã, né? Se Deus quiser fazer mais um grande jogo dentro da nossa casa que a gente vem muito forte durante a competição até agora e cara, é assim, o descanso, né? Você falou mentalmente é uma parte que a gente cobra muito internamente entre a gente, a gente conversa bastante porque a gente sabe que muitos jogos também são decisivos na parte mental e esse jogo foi um reflexo disso a gente vinha sem tomar gol em um longo período a gente acabou tomando um gol, né? E a gente criou uma maturidade para reverter o placar criou mais chances e isso é muito bom, né? Mostra o espírito da equipe também que além do fora do período sem tomar gol tomou o gol e conseguiu reverter e aí conseguiu sair com a vitória isso é muito importante e amanhã, né? Se Deus quiser fazer mais um grande jogo e virando sempre o topo da tabela que a gente está Eu queria que você fazia a sua análise também sobre essa questão de adversário a gente viu a Série B muito equilibrada independente de você pegar um time que está na parte de cima na parte de baixo amanhã a gente tem um adversário que não vem de uma fase de sequência de jogos boas teve troca de treinador dificuldade de uma partida dessa, Renato? Todas, né? Todas as partidas são difíceis todas as partidas se a entrega não foi 100% as coisas não vai essas sete vitórias até então todas foram 100% até mais a equipe comprou o projeto do professor, do clube e o máximo está sendo dado sempre dentro de campo e fora de campo então, cara, é um jogo extremamente difícil a gente sabe da troca do treinador mas independente do adversário a gente tem que focar no nosso jogo no nosso ritmo de jogo dentro da nossa casa como eu falei, a gente está vindo muito forte e é isso aí aplicar nosso ritmo de jogo nossa posição que a gente está tendo e aproveitar melhor as oportunidades concluir em gol que eu tenho certeza que tem tudo para dar certo para finalizar, o que você falasse para o torcedor, né? mais uma vez a diretoria com promoção R$10,00 na geral a importância dele estar aí do lado incentivando, cantando junto com o time eu propriamente eu não lembro eu acho que eu não participei eu não tive nenhuma derrota ainda aqui jogando eu tive o meu período machucado e o torcedor eu sempre falei na fase finais da 2 que o torcedor abraçar junto com a cidade diretoria, presidente comissão técnica elenco tiver só um propósito a gente é muito forte se tornou isso tanto é que o reflexo dentro de casa a gente ao longo do ano a gente está quase invicto a gente perdeu acho que um jogo só somente então pedir que venha que venha nos apoiar é muito importante a gente vai fora de casa sabe quantos jogos são difíceis mas também o adversário que está vindo aqui sabe também o quanto é difícil jogar aqui muito em relação a torcida que está nos apoiando está sempre conosco a gente pede que venha que nos apoie para ter certeza que vai vir um grupo comprometido para trazer sempre o melhor para o Grêmio Horizonte até a próxima